O Benfica venceu o Moreirense por 3-0 em jogo a contar para a 29ª jornada da 1ª Liga. No entanto, antes da partida, os adeptos torceram o nariz em relação à revolução que Roger Schmidt promoveu no 11. Uma opção que contrasta com alguma resistência que o técnico sempre demonstrou em mexer no 11 inicial antes e sobretudo durante os jogos. Por isso mesmo, um adepto do Benfica mostrou-se algo irónico quando convidado a comentar as opções do seu treinador, aproveitando o tempo de antena para endereçar-lhe algumas farpas. Questionado sobre quem era o seu jogador preferido, este adepto referiu o nome de Samuel Soares, o suplente de Turbine, e que na partida de ontem foi titular no campeonato pela 4ª vez desta temporada. Quem é o vosso jogador preferido? Samuel Soares. A sério? Sim, sim. Então estás feliz por ele ter a oportunidade de olhar os momentos mais felizes desta época? O que foi, sem dúvida, a entrada do Samuel Soares para o 11? Imagino que sim.